Eita fora, velho! Mano, é tipo ser jeitinho que falou! Eu também! Vai, entra! Vai, Bernardo! Entra, Bernardo! Entra de vez! Entra, Bernardo! Eu tô desesperado, eu só quero sair! Vai, cabe mais gente, é infinito o buraco! Vai, entra! Entra, entra, entra! Mais um, mano! Meu Deus! Vai, 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 vai! Vai dar pra todo mundo, mano! Por esse lado! Vai com calma! Que aí? Vai! Entra, vai! Vai, você também entra! Vai, vai! Tá bom, Felipe! Que aí estão saindo do outro lado! Vai, deu! Vai!